Vai tirar esse bigode não, se for pra ver maloqueiro eu vou na biqueira NA crítica, mano Nossa, tá mó calor, velho Tô suando pra caralho Se der em dodge agora eu tilto Esse game aqui deve ser o... Esse game deve ser o último, então eu vou fritar igual um retardado Vou dar uma animada Pior que tá chovendo aqui no meu quarto, mano Caralho Minha mãe botou comida infinita aqui, velho Eu como um negócio e aparece dois Playlist de fritação Jukes, Hakim, Yoda, BRTT e Jovironi Vai, rapaziada Ouve a música Pensa no filme passando assim na cabeça de vocês De todas as lives, de todos os momentos Que eu fiz vocês rirem, tá ligado Faz um throwback, tá ligado E agora, olha eu loucando o Chaco Chuta aí Chuta não, caralho Faz skin raiz Chaco goza onde Que eu sempre falei dela Na minha live Pimp, qual a sua skin preferida do Chaco Isso aqui, isso aqui, ó É pimenta Nutella, velho Vocês vão ver a maior e melhor gameplay De Chaco do dia de vocês Nesse exato momento Eu vou só terminar de comer esse pepino e esse tomate Que minha mãe cortou pra mim Dá um mijão e GG Hora do chão, porra Tá ligado Tá ligado Tá ligado Dois quilos de comida A machinery that gives abundance Has left us in want More than machinery We need humanity More than cleverness Dale, rapaziada A porrada vai comer, Lynx Vai comer a porrada A porrada Lynx? Tá me ouvindo, Lynx? A porrada vai comer, meu parceiro Porra, Lynx Você não acredita em mim, cara Se eu não acreditar, eu já tinha quitado faz uns quatro jogos É? Esperança é a última que morre, né, Lynx? Eu invoquei o lendário E eu fiz o ritual Então ele tá buffado Nossa, vai startar Blue, leu, zuxo Leu, zuxo, blue Meu amigo Fechou Merda, a esquina dessa Pô, ele tá sem flash O problema é que ela tá bot E o meu bot vai tomar o rank dele GG, fala Ah, sei lá, mano Os caras se mataram aqui De bobo, velho Dá, Lynx A Elisa tá topside 100% que ela tá top Ela vai pela lane, né, Ivo? Aham Dá, ali É de malo Dá, ali É aqui Roubei Roubao! Nem precisei, ó Tio tá aí Pinsado, xd, xd Aí é o clássico Aí é raiz Aí é raiz da raiz Agora vai dar bom Agora vai dar bom Eu invoquei, porra Pelo amor de Deus Tá maluco que a gente vai perder Não perde Só se o bot quiser Mas o bot não quer, ó lá Caralho, nossa, o bot Cara, esse vil é muito bom Nossa senhora Acabou, velho Vale, porra Yeah, yeah Ó, leu, zuxo Entregas Cadê o... Nossa, mas ele... Tá aí, tá aí, tá aí Pode comprar Dá, lê É muito fácil É muito fácil jogar de chaco Véi, com essa skin Nem dá graça É, o leu, zuxo É muito bom, velho Ah não, porra Eu tava indo top, mano Por que que você morreu, Lynx? Caralho, Lynx Eu bobi, né Eita Caiu a internet lá na... Olha, ele roubou meu... Mano, ele roubou meu head Ah, leu, zuxo Tá dando golpe, porra Ô, leu, zuxo Mano, só vem no all, porra Cinco segundos Cinco? Caralho, cê vai mesmo, hein Tá, respeita, porra Quatro Tá, respeitando Caralho, Lynx Ele abre a treta no rico Mas aí os caras fizeram o caminho da roça aí, né Eu vou bater no lugar, seu Putz Uma hora esse cara morre Ô, que isso? Olha o leu, zuxo Ah, mas aí também é útil Lynx do céu Boa Tá jogando o que joga, hein Se jogar mais um pouco Como assim vai por cima? Ele tá aqui, ué Ah, demorou DNA, Lynx Tá de um in-trade, mano Quem que é seu amigo lá? Freeze aí, freeze aí Mostra, gente Alguém reporta o Lynx aí Clipa a play dele aí E manda pra Rita Vai tomar banista Aproveitar aquela viatura Que eu chamei no seu jogo de Zé Vale Ele é boa junta Mas o meu advogado vai me livrar, velho Depois desse game aqui Vou ficar na sua frente O flash dele não voltou ainda, não? Ah, é? Fala assim É assim que campa, leu, zuxo Aí, na moral, Lynx Fala tu O pai é quentíssimo de chaco Ó, 203 Sabe o que é isso? Ó, o leu, zuxo Flash mecânico Já tem TP, viu? Ó, o leu, zuxo trollando Para de trollar, leu, zuxo Tomar no cu, porra Ó, o jaco de gosto Ah, você não vai correr Não, 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 não Sai Pega minha skill não, porra Pô, essa música Caraca, moleque Diretamente do túnel do tempo Lynx vidando Ao som de Guru Josh Eu tô tiltado, Lynx Ninguém consegue puxar a lead, velho Nossa, tá um crime O maluco, o maluco não deu o B E me grancou duas vezes Não faz sentido, velho Vou boi em Kiana, velho Não dá A Kiana do outro time Sempre é aquela Que pega 10 kills, tá ligado? VUK, VUK, VOU Ó, a gente cobre Cara, tô descendo A Kiana, tô sem ult Ah, vai te chamando seu ult, cara Dale Eita Delivery Peraí, peraí, peraí Peraí Peraí, peraí Tá, velho Esse game tá easy Esse game vai pro YouTube, Lynx Manda um salve aí Tô puto, velho Nossa, ele é a gameplay aí Ele é a gameplay aí Ele é a gameplay aí, velho Sai VUK, VUK Yes Hoje não, hoje não Vai morrer, vai morrer, vai morrer Sai Quer saber, velho? Eu não vou deixar você se matar, não Eu vou falando pra você Não, não É assim que fez isso, né, velho Mano, como assim, velho? Respira Respira Quer que eu jogue de tariff Com o relicário? Aí você vem top, tá ligado? Não, pô Eu pego o relicário Que aí o farm chega em você Não, essa wave aí Você vai morrer porque tá chutado, velho Isso, dá recall Esse cara tá bom Muito fácil jogar de chaco, velho Sério mesmo Na verdade Ó, que isso, vai deixar? É, o Leozucho tá abusado, né, velho? Ó, o Leozucho Pegou o Red pra me devolver Brother Se eu tivesse pego essa aqui, eu vou Tá, respeita Que isso? Amigo, amigo Amigo demais Ó, Foquinha, pra finalizar Vai Que isso, velho Conteúdo Tá, velho Que aqui vai jogar CS, porra E aí, Lynx Conte-me pra mim Como é ser carregado Pelo lendário chaco do Binimenta Pra galera aí do chat entender Ai, ai Ai, ai Ai, eu vou morrer, Lynx Paguei um Morre, Leozucho Traguei o caderno perfeito Dá moral, Lyncão Dá um bagulho de ser, meu mano Hard work pays off Sabe o que isso significa? Pô, 10 contos pra matar o Pinto Que isso? Eu já falei que eu ia carregar esse game aqui pro chat, pô Vocês vão ver a maior e melhor gameplay De chaco do dia de vocês Nesse exato momento Ah, velho Leozucho flecha em mim, cara Eu não tô maluco com ele Falou, vai malhar Mata ele aí, velho Mata ele, pô Eu vou no Leozucho Eu vou no Leozucho Pra gente tirar bem Dá, Leozucho Dá, Leozucho Vai de berço Ah, olha o dano meu nesse cara Ah, velho Cês tão de sacanagem, pô Aí, ó Caralho, mano Ninguém faz nada Eu tenho que fazer, né, meu? Achei que cês matavam Vai pro YouTube? Primeiro você pensa nisso Dale, dale Vai pro YouTube Boa pergunta Não, não, não Com esse aqui eu sumo Tô indo aí, tirar Aí, rajada Deixa eu tirar ali você Caralho, tanquei, ó Caralho, moleque Eu sou ele me alimenta Ele matador de barona Ai, YouTube Botar... Botar no título, é... Raia no gameplay Chaco de canhão Muito broken Oh my god Vai aparecer os gold lá Difícil Chaco de canhão Não deu certo Mas eu acho que esse pack Fica belezinho, velho Eita Eita Aê, eu morri pra... Meu amigo Ah, eu não tava de canhão, porra Aê, Elix Tá preparado? Are you ready? Wanna see the magic? Look the ghost, look the ghost Oh my god, faker Oh my god, faker Oh my god, faker Oh my god, faker Ah, vai tomar no... Olha, o cara ainda deu um... Chez que ali Ah, vai tomar no cu também, né, velho Essa merda desse canhão inútil O cara passou na portinha bem na... Eita, olha o Léo Zuxo Olha o Léo Zuxo Olha o Léo Zuxo Olha o Léo Zuxo O canhãozão é quente, velho O tio tá aí Esse crito é sótico Léo Zuxo Tomou um rookzão na base Esqueci game Dá ele, Lincoln Valeu pelos duos aí Eu adicionei aqui Falou Olá Desculpa, desculpa O pimp aí, ó Como você, cara? Tudo bem? Yo, yo, sim E você? Como vai? Ah, ele vai bem Sim, sim Cadê o resto da trupe? Tem o skit e tem o xaep O xaep não, pô O doce Falta o fina E o Maynard falou que completa Aí, ó GG Tchau 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 Tchau